Ó, ó, aê, DJ Falk, é o melhor DJ da putaria Atenção mulher solteira, o DJ você se apaixona DJ Falk tá tocando, só pra vir nascer vergonha Então grita aí no baile, quem tem amiga piranha Então grita aí no baile, quem tem amiga piranha Se joga, se joga, se joga no palpiranha 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 Taca a buceta por cima de Miquel, taca a piroca em cima de você O DJ Falk hoje come você, taca a buceta pra cheirar o TV Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, foi na piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, foi na piroca que ela rebolou Sem ser muito esplanado, o Falk que sacode ela Sem ser muito esplanado, GW sacode ela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Atenção, mulher solteira, hoje você se apaixona DJ Paul que tá tocando, só pra vir nascer vergonha Então grita aí no baile, quem tem amiga piranha Então grita aí no baile, quem tem amiga piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Taca a buceta por cima de Miquel, taca a piroca em cima de você O DJ Paul que hoje come você, taca a buceta pra cheirar o TV Com baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Com baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou, não é a piroca que ela rebolou Sem ser muito esplanado, o Falcão sacode ela Sem ser muito esplanado, GW sacode ela Vou tacar tacar, vou tacar piroca nela, vou tacar tacar Mas enquanto vem de coxa o pene a pene que ela gosta Mas enquanto vem de coxa o pene a pene que ela gosta Mas a banda vai em coxa o pene a pene que ela gosta Mas a banda vai em coxa o pene a pene que ela gosta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pene que ela gosta